Fala, jovens! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Thiago, sou professor de jovens na Bolsa, sou análise em NPI e sou especialista em fundos imobiliários e ações. E neste vídeo eu vou te apresentar três ações para iniciantes, que eu vou falar um pouco mais sobre elas durante o vídeo. Mas antes, editor, roda a vinheta! Para quem não me conhece direito, para quem quiser tirar dúvidas, me segue no Instagram, é Thiago Bol, Thiago com T-H, Bol, B-O-L-L, e também vai estar na descrição deste vídeo. Então, antes de mais nada, eu vou deixar claro que isso aqui não é uma recomendação de investimentos. É só um vídeo didático para a gente conversar sobre algumas ações que eu selecionei, que eu acho mais defensivas e mais seguras para os iniciantes. E bora lá que eu vou te falar um pouquinho mais sobre elas. E a primeira ação é do setor mais rentável da Bolsa brasileira. É o setor que o Brasil dá show em todo mundo, que é o setor bancário. E para isso eu escolhi uma ação que, cara, é o banco mais antigo do país, que é o Banco do Brasil. Vou lá, vou falar um pouquinho mais sobre ela. Na minha opinião, o Banco do Brasil é dos grandes bancos, o banco que negocia com maior deságio em relação ao seu valor justo. Porque ocorre esse deságio, é muito simples. Quando você tem um conflito de interesses entre o acionista majoritário e o acionista minoritário, lembrando que nós somos os minoritários, a gente vai cobrar um prêmio de risco maior para investir nele. E quem é o acionista majoritário? É o governo federal, como a gente sabe. E como o governo federal pode tomar políticas públicas que afetem o Banco do Brasil, acontece todo esse desarranjo entre o acionista minoritário e o acionista majoritário. E por que eu escolhi também esse banco? Esse banco atua fortemente na parte agrícola do país. E como a gente sabe, o agronegócio corresponde a pouco mais de 25% do PIB brasileiro. Ou seja, é muito grande. E é ali que mora o maior valor deste banco. Hoje, uma ação custa por volta de R$ 25. É um valor muito pequeno. Mesmo a gente sabendo que o lote da ação são de 100 ações, a gente pode comprar no mercado fracionário. Só colocando a letra F no final do ticker. E também, dois indicadores que me fizeram escolher este banco é o ROE, que nada mais é do que o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, que neste caso está em aproximadamente 14% a 15%. Ou seja, de todo o patrimônio líquido que ele tem, ele gera por ano 14% a 15% de lucro líquido. Outro indicador que eu analisei é o PVP, que é o preço da empresa inteira, o preço de mercado da empresa inteira das ações sobre o seu valor patrimonial, que está girando por volta de 0,76. A segunda ação é do setor mais perene da Bolsa brasileira, que é o setor elétrico. E eu escolhi uma ação que eu particularmente tenho na minha carteira, gosto muito e já vou te explicar o porquê. E a ação é a Energias do Brasil. Pode ser que você não conheça como Energias do Brasil. Você pode conhecer como EDP São Paulo, se você mora em São Paulo, ou EDP Espírito Santo, se você mora no Espírito Santo. Se você for Catarina e se eu moro em Santa Catarina, você pode conhecer a Celesc. A Energias do Brasil atua em todo o circuito de energia elétrica, desde a sua geração até o consumidor final. Ela atua na geração, que nada mais é do que você gerar energia através de várias fontes, na transmissão, que é você pegar a energia da geradora e levar até a distribuidora, são aquelas grandes torres que você vê quando você viaja, e por fim ela também atua na distribuição. Que nada mais é do que pegar a energia que vem das transmissoras e distribuir até o consumidor final, podendo ser pessoa física, pessoa jurídica, comércio, indústria. E ela é controlada pela EDP Portugal, que é uma empresa portuguesa de energia elétrica. A EDP Portugal possui aproximadamente 52% da companhia brasileira. E eu escolhi ela, inclusive, porque ela atua em dois fatores, né? Ela cresce muito e ainda paga bons dividendos. Ou seja, é uma empresa que vale muito a pena para quem iniciou. Dois indicadores que eu acho muito interessante analisar, neste caso, que eu gostei, e por causa disso eu trouxe para vocês, é o preço-lucro, que é a relação do preço da empresa, de mercado, sobre o lucro líquido que ela dá a cada 12 meses, que está por volta de 6. Ou seja, a cada 6 anos a empresa paga o seu valor de mercado só com o lucro que ela gera. Então é uma coisa muito bacana. O segundo indicador que eu trouxe para você é o ROE. No caso da Energias do Brasil, esse ROE está por volta de 18%, ou seja, um ROE bastante alto. A terceira empresa que eu escolhi é uma empresa do setor de seguros, mas não é de carros, de automóveis, de vi. É uma empresa que trabalha na parte de seguros de vida, seguros de saúde, ou seja, é a Sul-América. Ela é a maior seguradora independente do país. Ela opera com seguros, previdência, gestão de ativos e capitalização. Ela possui mais de 7 milhões de clientes e opera praticamente com as empresas, com as grandes empresas. E não diretamente com o consumidor final. E além disso, ela possui parceria com mais de 20 instituições financeiras de varejo. No começo eu falei que ela não atua com o setor de seguros de automóveis. Por quê? Em 2019, a Sul-América pegou esse setor e vendeu para a Aliança Seguros. Porque não era o setor core dela. Ela prefere focar mais em ativos, como eu falei, de gestão, de ativos, de capitalização, de setor de seguros e setor de saúde. Ou seja, ela foca onde ela tem uma expertise maior em detrimento de algum lugar que é muito já pulverizado e muito concorrido, que é o setor de seguros de automóveis. E essa tese também se baseia no fato que o setor de seguros de vida e o setor de seguros de saúde, ele tem uma baixa penetração. Ou seja, ainda tem um vasto mercado para você conseguir ganhar mais clientes. E cada vez mais, a Sul-América aumentando a sua penetração nesses mercados, ela aumenta o seu market share, diminui custos e aumenta lucro. Hoje, a ação está negociada por volta dos R$ 26, ou seja, também é muito acessível para você comprar. E para essa empresa, eu também entrei os dois indicadores. O primeiro é o PVP, que eu já comentei, que está em aproximadamente 1,34%. E o segundo é o ROE, que eu também já comentei, que está por volta de 5%. Lembrando que o ROE não está tão bom neste caso, porque a empresa está em franco crescimento. Ou seja, em detrimento do seu lucro, ela expande suas fronteiras, pensando num lucro maior futuro. Resumindo, as três ações para iniciantes que a gente falou nesse vídeo foi Banco do Brasil, Energias do Brasil e Sul-América. Mas pera, calma, eu quero falar um negócio para você. E se você gostou desse vídeo, se você gosta de ações, gosta de indicadores, gosta de análise contábil, se inscreva na lista de espera do curso Ações de Valor, que vai estar aqui na descrição. Esse será um novo curso do Jovens, no qual eu serei o professor, um analista CNPI, para te ensinar como analisar ações de verdade. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho